O Governo gasta muito mais dinheiro do que se gastava em 2015, portanto o orçamento da saúde cresceu muito, e a qualidade e mesmo a quantidade dos serviços prestados é pior e portanto cria uma dificuldade enorme à vida das pessoas. E tem tido um efeito muito perverso, ao qual eu tenho chamado a atenção. É que esta voragem ideológica do Partido Socialista em querer concentrar toda a resposta do sistema de saúde no Serviço Nacional de Saúde, que é um elemento fundamental, estruturante do nosso sistema, fez com que a maioria dos portugueses fosse encaminhada para o setor privado e hoje haja mais de 4 milhões de portugueses que pagam ou seguros de saúde ou subsistemas como a ADSE e outros. O PSD tem historicamente muito mais contributos para salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde do que o Partido Socialista. E nós conseguimos ter mais e melhor resposta nos serviços de saúde de 2011 a 2015, quando tínhamos a troika que o Partido Socialista trouxe para cá em Portugal, do que agora. Nós conseguimos diminuir o preço dos medicamentos 30% naquele quadriênio, coisa que o Partido Socialista não consegue hoje. Nós conseguimos saldar grande parte das dívidas, que eram 3 mil milhões de dívidas que o Partido Socialista acumulou até 2011. Nós conseguimos financiar os hospitais públicos para eles prestarem melhor serviço e poderem com os seus fornecedores negociar, quer de compra de medicamentos, quer de equipamentos. Ora, o que é que acontece hoje? O Estado está outra vez a pagar tarde e a más horas, as dívidas estão-se a acumular, o Serviço Nacional de Saúde está a absorver mais recursos financeiros e o serviço é pior.